Eu tenho que ser rápida aqui, né? A gente vai ter que encerrar logo. Mas assim, gente, eu também estou muito agradecida, quero cumprimentar a todos aqui na mesa, a plateia e quero fazer uma saudação aqui para todos em nome da doutora Maria Maeno, né? É uma companheira que nós atuamos juntos há muitos anos, né? Eu sou do Sindicato dos Bancários de São Paulo e nessa luta dos trabalhadores do ramo financeiro, desde a década de 80, que eu conheço a Maria, quando eu entrei no banco, fui cipeira, vim fazer curso aqui, né? E a gente tem toda uma experiência, um trabalho, vou dizer, no chão do banco, tá certo? Não é do chão da fábrica, mas é do chão do banco, para discutir a questão da Lerdorte na década de 80, 90, e depois a questão do adoecimento mental, né? Essas novas tecnologias e todos os problemas que isso traz para os trabalhadores. E eu quero dizer aqui, né? Que sempre acompanhei de perto o comprometimento dos servidores aqui da Fundacentro, nós sempre tivemos o apoio quando necessário, quando precisou discutir, quando precisamos de subsídio, né? Para discutir, inclusive, nas mesas de negociação, nós tivemos aqui o subsídio da Fundacentro. Então, um agradecimento mesmo, eu estou aqui falando pela Intersindical, né? Nesse momento eu pertenço à Intersindical, e também aos sindicatos bancários, e quero deixar aqui o agradecimento aos servidores, dizer que nós temos uma responsabilidade, sim, muito grande, por manter essa casa, a gente sabe os problemas que nós enfrentamos no último governo, desde o golpe que levou ao fim do governo da Dilma até que o governo Lula sumisse, né? Os percalços que os trabalhadores enfrentaram e a destruição dos direitos, principalmente... Só esse que está sem voz? Está falando? Eu achei que estivesse desligado. Principalmente, enfim, esses anos todos de destruição, né? Eu acho que nós estamos num momento que é uma obrigação das centrais sindicais, dar todo apoio ao Fundacentro, é uma exigência mesmo, não só aqui, mas em outros setores do governo, um concurso público para repor. É muito importante que a gente tenha... É muito importante que a gente tenha uma... Que a gente tenha essa convivência das novas gerações, né? Com vocês que estão se aposentando, assim como eu tenho, né? O privilégio de ter companheiras aqui que estão chegando no movimento sindical, assumindo esse bastão, é importante... É importante que vocês também tenham essa possibilidade. Então fica aqui o meu agradecimento e... Né? E todo o meu abraço para vocês, na pessoa da Maria Maeno, que é uma grande companheira. Muito obrigada. Obrigada.